O que é o Papa Francisco? É uma atitude muito boa do Papa Assim como achei do João Paulo II Do Bento XVI No caso da pedofilia Que eles botaram a boca no trombone E falaram, se for o caso vai ser preso E pipocas A igreja não permite Que se haja fraude dentro dela Pelo menos o Papa está aí em cima E o próprio Papa Francisco Falou isso Então o que acontece Eu acho que esse pessoal aqui Fala, não se pode falar mal da igreja Eu acho que ele tem uma visão muito deturpada de igreja Eu vou até contar uma história Que aconteceu aqui na minha paróquia Um tempo atrás, há muito, muito tempo atrás Né? Uma colega minha foi fazer crismo E ela começou a escutar Que o pessoal da crismo Os coordenadores falando Olha, não tem Jesus Milagre de Jesus é inventado Jesus não sabia que ia morrer Toda aquela teoria da teologia da libertação, né? E tal E ela ficou escandalizada com aquilo Então ela foi o padre Da paróquia Chegou lá e falou O padre, olha Está acontecendo isso assim Acessado Eles estão ensinando que Jesus Não teve milagre Que não teve Aqueles multiplicações do povo Foi partilha Jesus não sabia que ia morrer Entendeu? Que a bíblia foi um negócio assim Inventada pelos apóstolos Aí o padre, né? Falou assim Olha, não se fala mal da igreja Você tem que levar isso a um nível superior Ela levou Né? Isso a um nível superior Eu deduzo, né? Na época que foi o O bispo Né? Daqui do Rio E ele falou a mesma coisa Não se fala mal da igreja Quer dizer E o que que acontece? Ela acabou fundindo a cabeça da menina Imagina se há 15 anos Você diz Falar pra você Que tudo que está escrito no evangelho É uma firula Que aquilo não aconteceu Cara, se isso não ferrar com a tua cabeça, cara Entendeu? Você tem que ser muito firme de uma fé Se você escutasse um bispo De um padre É uma coisa que Entendeu? Eu acho que ali O que que ela queria? Era uma resposta da igreja Sobre Entendeu? Então muita gente justifica até Ah não Isso é porque a igreja Passava um momento De De Como é? De Como é que eu vou dizer assim? Um momento de confusão moral Né? Engraçado é que Aconteceu com ela E anos depois Aconteceu comigo Que as igrejas estavam Três anos depois Na mesma confusão moral E eu fiquei Gente Que confusão moral é essa? Pô, vai aqui Se vocês tem confusão moral Vem aqui no meu bairro Fala com a dona Catarina Entendeu? Que a dona Catarina Estava há séculos na igreja E ela nunca teve confusão moral Ela sempre soube Que é certo Que é errado Dentro da igreja Então eu acho que Esse papo de confusão moral Se você sabe o que é moral da igreja Você não entra em confusão Isso é papo furado Me desculpe Eu acho isso muito legal Dos papas Entendeu? Fazer essa Entendeu? Dizer isso aqui está errado Isso aqui não pode E botar a boca no trombone Porque Acima desse papo De não se fala mal da igreja Que a teologia da libertação Se cria E detalhe A teologia da libertação Ela não tem pena De falar coisas erradas Da igreja não A gente já teve aí Casos de gente falando Ah Não, se você trair sua mulher Não tem nada a ver Se você não ofende a moral Ah Vamos fazer aborto Que isso também não ofende a moral Entendeu? Ah, o que o Papa fala não vale Isso também não ofende a moral Quer dizer Eles podem A gente não pode Gente Eu acho que Nós como verdadeiros católicos A gente deve ter isso Essa certeza de fé De defender a nossa fé E me desculpe Aqueles que acham que A fé católica Não se baseia no Papa Entendeu? Porque eu acho que Um dos três pilares Que se funda a igreja católica Que é A crença no papado A fé com obras E a fé mariana Se você tirar uma dessas três Cara A gente vira qualquer Coisa Qualquer denominação cristã Menos católico Então gente Vamos aproveitar Que o Papa Tá vindo aí no Brasil Vamos nos ligar ao Papa Dar apoio ao Papa Que esse Papa aí Já vi que ele é um bom Papa Já me comprou ele na sacada Vou ser sincero pra vocês Aliás Eu conheço Já vi acompanhando Ele há um bom tempo Desde a eleição Do Bento XVI Que eu já vi acompanhando O Papa Francisco E já vi que ele é um bom Papa Ele já era um bom Lá na Argentina E foi Eu acho que a escolha A mais certa Assim como achei Que na época Que foi o Bento XVI Eu gosto Sempre vou gostar Do Bento XVI Gostei do João Paulo II Né Que tá vindo a relíquia dele Aqui pro Brasil Então vamos Né Saber que Não marcar bobeira Tá Cobrar dos nossos padres Que eles sejam padres Que eles sejam pais Da gente Que eles estejam lá Pra confessar a gente Que eles estejam Amor à Eucaristia A gente tem direito Tá no direito canônico A gente tem direito De ter uma boa missa Entendeu Isso não é falar mal da igreja Isso é fiscalizar o que é nosso É tomar conta do que é nosso Apesar de ter um bispo Que eu gosto muito Que ele dizia Que é a igreja de Jesus Cristo Sim Mas nós como membros Do corpo de Cristo A gente tem que tomar conta Dessa igreja Então tem um carinho Muito Muito bom Devocionar essa igreja Porque quem ama Cuida E quem não ama Deixa pra qualquer um cuidar Então gente Sem ser muito extenso Esse é o meu Recadinho de hoje Paz e bem pra todo mundo E Né Isso aí Força igreja católica Seja bem-vindo Papa Francisco E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.